A festa está acontecendo lá no CT Joaquim Grava, mas começou ontem, antes mesmo do apito final no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não foi diferente. A repórter Marina Paniz acompanhou o jogo com um dos bandos de loucos do Corinthians. Veja só. Ela chega fazendo barulho, animada. Suas cores representam o melhor time do Brasil. Seu espírito acompanha o bando de loucos do Timão. Esta é Marlene, a Kombi da Fiel. Como é que surgiu a ideia da Marlene? Surgiu de uma brincadeira, né? Na Libertadores 2012, começaram a brincar. Se o Corinthians tiver mesmo estádio, vamos comprar a Kombi para ir para lá. A brincadeira foi, o estádio aconteceu ou a brincadeira virou realidade. A mesma vaquinha do churrasco, a gente fez uma vaquinha e comprou a Kombi, do mesmo jeito. A gente tem que comprar dois boi e comprou a Kombi. É um negócio que a gente sempre quis, assim, ter uma Kombi corintiana para ir para o jogo e poder levar esses loucos aqui, que são tudo irresponsável, com responsabilidade importante. O Brito Júnior parou até de beber para virar o piloto oficial. Para a alegria de muitos, né? Ele virou o motorista da rodada, né? Até agora são quantas rodadas? 34, né? 34, umas 15 aqui, é, o motorista da rodada. E domingo é ele de novo. O jogo da noite era contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Marlene não poderia estar no estádio, mas sua fama de pé quente prometia ser decisiva mesmo à distância. Ela tem 26 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E como é que vai ser a comemoração depois do título aqui no bar? A gente vai levantar o caneco para vocês, para a minha refrigerante. Preparados para o jogo, os torcedores aquecem a voz. Timão, 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 Corinthians grande! Mas o que vem é um jogo morno e com poucas chances de gol. A maior emoção no primeiro tempo foi a forte chuva que tomou conta da capital paulista. O Corinthians dependia só dele para ser campeão brasileiro. Porém, aos 26 minutos do segundo tempo, o gol do Vasco calou os corintianos. Parecia que o título não viria nesta rodada. Mas com a virada São Paulina contra o Galo no Morumbi, os gritos corintianos já começaram a sair. Gritos que explodiram quando Wagner Love marcou o gol do empate, aos 36 minutos. Começava aí uma festa merecida. Com três rodadas de antecedência, o Corinthians finalmente conseguiu soltar o grito de campeão brasileiro. A festa dos torcedores que começa hoje vai até domingo, quando enfrenta o São Paulo para comemorar o hexacampeonato em casa. Copa 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 Cop Obrigado.